Space Ok, continua Vai, continua escrevendo Eu não sei falar É, claro que você sabe agora T e Noryum Agora, ok, você fez o T Agora é o I Já fiz Não, você fez aqui, ó T, agora é o I É, pra escrever T e Noryum N Não, 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 não Ok, ok, vai, termina Ó, o N Aqui, ó, o trecinho vai mais pra baixo Mais pra baixo N N vai mais pra baixo Isso O Or I O Como que é seu nome? Isabel Cristina Tenório Oliveira Tenório, né? Não esquece Oliveira, não Oliveira Tenório God More Vamos lá Música